Fala aí gente, eu sou o Lucas D'Ocas e nesse vídeo aqui, que sim, eu fiz hoje, estarei postando hoje ainda, que já que é Páscoa, Feliz Páscoa para todos os cristãos e não os cristãos, eu resolvi falar um pouco sobre a quaresma, já que hoje deveria ser o equivalente ao Natal cristão. Não, Cristo não nasceu nesse dia, mas esse é o dia realmente importante para o cristianismo. Natal é uma festa pagã adaptada, como eu já mostrei lá na época de Natal. Mas enfim, nesse vídeo aqui, eu não falarei sobre a Páscoa em si, porque ela é uma festa maior cristã, mas falarei sobre a quaresma, que é uma coisa que pouca gente entende, e sobre o fato de eu poder comer carne, que sim, eu fui atrás para estudar e entender por que a gente não pode comer carne, afinal, eu sou pagão, para quem não sabe, e eu comeria carne sem um problema durante a quaresma, eu comi, de resfraçagem, eu não comi na cesta santa porque, tipo, minha família achou um jeito de eu não comer carne, eu concordei com eles, já que eles são cristãos, eu não quero ficar enchendo o saco também, eu não sou aquele cara que é do contra, assim, eu apenas tenho minha crença e respeito dos outros, não quero ficar enchendo o saco, a verdade é essa, e respeito a eles, e como eles me convenceram, fizeram outro tipo de comida que eu gostava, eu não envolveu carne, eu comi outras coisas e não carne, eu comeria carne sem um problema, mas, tipo, como eles pediram para mim, e acharam um jeito, afinal, tipo, como foi o pedido deles, eles que encontrassem o jeito, eu não comi. Mas então, por que que os cristãos pregam que não pode comer carne na quaresma, e agora, apenas nesses dois dias santos, no começo e no final dela? A verdade é bem simples, gente, é algo muito mais simples do que parece, e não é tão religioso assim, porque, tipo, talvez, Cristo mesmo não tenha mandado a gente parar de comer carne. É bem provável que isso tenha sido feito muito mais para suprir o problema da época, do que para qualquer coisa de intoxicação, demonstração difícil, coisa de... Como assim, né? Então, não sei se vocês sabem, mas essa época do ano é final do inverno e início da primavera do Hemisfério Norte, e não sei se vocês sabem, mas nessa época do ano é a época de reprodução dos animais, principalmente os animais domésticos, aqueles animais de criação, assim, tipo, ovelhas, vacas, porcos, frangos, animais que você cria, assim, para comer, ou produtividade também. Essa é a época de reprodução. Então, consumir esses animais nessa época, no passado, principalmente, quando eles eram mais escassos, era mais caro do que um animal do que hoje, poderia gerar problemas de abastecimento para você no futuro. E a igreja se utilizou desse conhecimento para fazer uma coisa boa para a população cristã. O que é lógico, pode ter consequências ruins também, mas, tipo, nesse ponto é extremamente sustentável, porque, tipo, eles pregavam para não encher o saco dos animais nesse momento, para deixar eles reproduzirem, e assim, eles poderem ter animais para o resto do ano. Apenas isso. E aí, então, tipo, não é que você só podia comer peixe ou coisa assim. Lógico, com o tempo isso foi sendo adaptado, mas, assim, no passado você não criava peixe. Criação de peixe é algo recente, no passado você pescava ali na natureza apenas, você não criava peixe. Da mesma forma que você não criava viado, você não criava javalinho, você não criava animais selvagens, assim, focas, pinguins, aves selvagens, só que, naquela época, era liberado comer, porque, tipo, não eram animais de criação. Porque, enfim, você não podia comer animais de criação. Por isso que a gente não come boi, vaca, frango, porque o frango é carne branca, tão branco quanto o peixe. E tem peixe que não tem carne branca, e tem gente que come, nesses dias aí, achando que ele tá fugindo. Mas, tipo, estaria fugindo para os detalhes, porque é um animal selvagem. Só que, na verdade, como é de criação hoje, se bem que hoje a criação já não dá tanto problema, porque a capacidade de criação aumentou de tal forma que hoje não é tão escasso, assim. É escasso, mas não é escasso a ponto de faltar se você consumir nessa época. Então, eu entendo o que eu quero dizer? Então, no volume dessa forma, hoje a gente poderia comer carne sem transtorno nenhum. Ainda mais se você não é cristão em cima. Mas, outra coisa, hoje, se depender, é muito mais defensável comer carne de criação nessa época do que comer animal realmente caçado ou extraído da natureza. Porque, tipo, naquela época não havia muitas pessoas, então a natureza conseguia suprir as pessoas a partir da caça e da pesca. Hoje não. Hoje, tipo, o animal criado tem muito mais ser ecologicamente viável do que o animal caçado. Porque o número de pessoas aumentou muito, sem falar que hoje, para nossa sorte, tem criação de peixe também. E de outros animais. E acho que é por isso que não temos escassez de peixe. Porque, senão, nós já teríamos ela. Mas o motivo é esse, gente. Era a época de reprodução dos animais de criação. Por isso que não se consumia esses animais nessa época. Posteriormente, foi adaptado para ser apenas o peixe, que se pode consumir. Porque, afinal, perdeu-se o sentido do porquê se fazia isso. E hoje, tipo, é até viável e preferível consumir animais de criação do que consumir animais de caça mesmo. Em razão, tipo, da quantidade de população humana em relação ao que a natureza tem condição de produzir. Mas, enfim, no passado eles comiam carne vermelha, assim, se não comiam carne vermelha de criação. Bom, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido alguma coisa. É, foi um pequeno especial de Páscoa, assim, de um vídeo só. Para explicar com a Aresma para vocês. Sim, eu estudei sobre ela para entender melhor isso. Não, eu não sou devoto de uma criação cristã. Eu apenas estudei mesmo porque eu acho um assunto legal. Sinto-se à vontade para acreditar. Quem sou eu para querer controlar a sua criação? É isso, gente. Falou. Até a próxima. Música 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 Música